As falsas verdades do governo federal sobre a reforma precisam ser desmascaradas. O povo precisa saber o que o governo quer esconder. O valor das aposentadorias dos mais pobres terá uma redução imediata de 15%. No caso das viúvas, o governo vai reduzir o direito em 40%. Essa reforma vai acabar com o abono salarial de mais de 12 milhões de trabalhadores. Essa reforma vai atingir a população mais carente, incluindo pessoas idosas e com deficiência. Se por um lado essa reforma vai tirar a comida da mesa de quem mais precisa, por outro, vai deixar de arrecadar mais de 80 bilhões dos exportadores agrícolas. Ou seja, é mais desigualdade social. Isso o governo não mostra para você. Reforma da Previdência Se não é boa para os brasileiros, não é boa para o Brasil. Partido Socialista Brasileiro PSB Estrela 3 4